Não se afobe, não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, num fundo de armário Na aposta restante, milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, sua alma, as mãos Sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afobe, não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Um amor que um dia deixei pra você Amores serão sempre amáveis Não se afobe, não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Um amor que um dia deixei pra você Amores serão sempre amáveis 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 Amores serão sempre amáveis